Eita, tá concentrado aí, hein? Vemos status aqui. Eita, tá certo, né? Você gosta agora de Instagram, né? Todo mundo fica no Instagram, né? E você, só tá de bobeira aqui? Tá de boa. Vim nessa peste feliz e resolvemos problemas. Tá sozinho? Tô. Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Você topa fazer um programa? De programa. Uai, um programa. Você tem que falar sim ou não, simples e fácil. Depende do programa que é. É só você falar sim ou não. É. Vai de você. Depende do programa. Uai, tô te fazendo uma pergunta. Tem que ser rápido e direto, sim ou não. Não. Você não topa? Não. É, moço. Realmente, você tá entendendo as coisas tudo errado. É um programa aqui de emagrecimento, meu. Você tá achando o quê? Você entende tudo errado, agora eu que levo a culpa? Eu, hein? Oh, meu Deus. Você entende todas as coisas erradas, agora eu levo a culpa. Oi, tudo bem? Posso me sentar aqui? Pode. Tomando um sorvetinho. Olha, tá calor hoje, né? Eu tô aqui meia com essa blusa, mas também tô com calor. E você tá sozinho aqui? Tô sozinho. Sério? Olha que legal. Posso fazer uma pergunta indiscreta pra você? Você topa fazer um programa comigo? Programa? É. É. Hã? A gente pode ser interessante. É? Você topa sim ou não? Topo. Assim, de imediato, já topa sim? Sim. Ah, então tá bom. Então, você tá precisando mesmo, moço. Vamos fazer um programa de emagrecimento, porque olha pra isso. Não. Tem razão. É, tem razão, né? Então vamos, vamos fazer um programa de emagrecimento comigo. Vamos, ligeiro, então. Vamos. Porque tá feia a coisa, viu? Oi, moço. Tudo bem? Posso me sentar aqui? Pode. Opa. Esse tempo, hein? É. Tá bom hoje, né? Tá bom hoje. É, verdade. Posso usar uma pergunta indiscreta? Nossa, que camisa linda. É. Você topa fazer um programa? Não. Não? Por quê? Porque eu sou casada. Nossa, mas você tá entendendo errado. É um programa de dieta de emagrecimento, moço. Você tá entendendo as coisas erradas. Você entendeu o quê? Eu vou fazer sete. Ah! Você entende as coisas erradas aí, eu que levo a culpa? Ô, moço, vai ao programa de emagrecimento. Dieta de emagrecimento, moço. Você entende as coisas tudo erradas, hein? Eu, hein? Ô, meu Deus. Adeus. Adeus.